Vai lá, pode ir. Olha a fera que tá aqui em casa, tocando comigo, gente. Momento histórico. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Um moreno canta as maras Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no cerreiro Espera a lua no terreiro Tendo o cigarro por companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os avoreiros Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Invernaram-se nos rios De tão triste essa tristeza Enche de trevas a natureza Tudo por que Só por causa do meu moreno Que era grande Hoje é pequeno Para uma casa De saber De saber No rancho fundo Não sei De saber No existência Não sei Laca